O que temos aqui no Complexo dos Curos Chaves, para além da Galeria Quadro, temos todos os ateliers de artistas e vão ser entregues também as chaves de alguns ateliers de artistas que resultam do primeiro concurso realizado pela Câmara Municipal de Lisboa para a atribuição desses ateliers. A ideia foi juntar vários eventos que, de algum modo, assinalassem aqui a Rantré, neste momento, em setembro de 2010. Para além da reabertura da Galeria, falava um pouco só também da peça que vamos inaugurar do José Pedro Croft nos Jardins, portanto, um pouco também para como os jardins foram todos beneficiados, o que tentando trazer aqui também as pessoas de Alvalade novamente para este jardim que estava um pouco abandonado. É um grande privilégio poder, de alguma forma, partilhar o meu trabalho num sítio tão especial como um dos ateliers dos Curos Chaves, que tem sido historicamente um dos locais mais importantes para o desenvolvimento das vanguardas em Portugal e que vai continuar a ser, com certeza. A peça que eu concebi para este espaço tentou usar como referência à árvore onde ela está instalada e fazer a ligação com a arquitetura envolvente, através das cores e dos materiais que existem na arquitetura. A ideia para a Galeria é muito uma ideia de abertura e de comunicação com o público, portanto, a ideia é criar aqui, para além de exposições, é criar debate, é criar discussão, é criar algum discurso crítico à volta da Galeria, à volta do que é arte contemporânea. A exposição inaugural será a exposição Antitótamo, é um projeto dos artistas André Romão e de Pedro Neves Marques que funcionam aqui como curadores e que convidaram o artista Eduard Guerra e Diogo Evangelista para participar nessa exposição. Esta exposição é uma exposição curada por mim e pelo André Romão e convidámos dois artistas, o Diogo Evangelista, com uma prática mais de pintura, e o Eduardo Guerra, num registro mais videográfico, documental. Isto foi um convite que surgiu já há uns meses, há uns três ou quatro meses, e eu e o André começámos imediatamente a pensar no mito que se tornou a Galeria Quadram desde os anos 70, sendo toda a sua história sendo muito importante para o conceptualismo dos anos 70 em Portugal. A Galeria depois entra numa fase mais, eu diria, decadente, entra numa fase um bocado mais fechada, mais exilada do contexto artístico em Lisboa, até fechar em 98, se não me engano. E nós, não querendo tocar diretamente no tema, quadro, nem nessa história, jogámos com o ambiente e a carga que ela tem. E a partir daí começámos a desenhar uma exposição que vai da primeira vanguarda da Primeira Guerra, dos primeiros modernistas, até à neo-vanguarda da década de 70, pós-revolução. A exposição constrói-se à volta de uma série de momentos, e de momentos no percurso de vários artistas ao longo do século. Não há uma cronologia fixa, as ligações entre os eventos não são diretas, mas há casos, por exemplo, do Diogo de Macedo, que é um escultor moderno, até a década de 30, e que deixa de fazer arte para se tornar um grande escritor e diretor do Museu do Chiado em 44. Dois momentos que talvez sejam interessantes para falar, porque, de certo modo, são o feixe da exposição. São, em 1981, dá-se um incêndio na Galeria de Arte Moderna de Belém, e, de certo modo, feixe a exposição, essa utopia, por assim dizer, da neo-vanguarda, com a entrada depois para a década de 80, que já é um ideal muito diferente da arte contemporânea que está a ser procurado. E é precisamente o mesmo ano em que a escultura do Diopolo de Almeida é instalada em frente ao Palácio da Justiça com uma tipologia escultuária, estatuária, completamente anacrónica para o seu tempo. Não deixa de ser interessante esta coexistência destes dois momentos históricos. A exposição é composta por todos estes momentos, estes diálogos fora de tempo, de síncronos. que ainda não deixa de estar lá à luz e tirada. Você está a estes momento emオutzra de Almeida e se Thema na queda de vidas. Exce o momento em que revisás os casos de하면 o objetivo do Diopolo de Almeida e a incêndio na verdade com oahuas